Te preocupa se ele te bata saca, 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 sem nem te preocupa se ele te bata saca, 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 sem nem te preocupa se ele te bata saca, 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 sem nem te preocupa se ele te bata saca, 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 sem nem te preocupa se ele te bata saca, 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 sem nem te preocupa se ele te bata saca, 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 sem nem te preocupa se ele te bata saca, 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 saca